Me rendo aos teus pés Venho rasgar meu coração Abrir tudo o que sou E o que tenho em mim Pois sei que és poderoso E fiel para curar E sarar minhas feridas E mudar o meu querer Habite em mim, Senhor Somente o teu querer Renova em mim a vida Tua palavra, teu viver Não tenho nada em mim Para te oferecer Tu és minha porção E a minha herança, Senhor Habite em mim, Senhor Somente o teu querer Renova em mim, Senhor Renova em mim a vida Tua palavra, teu viver Não tenho nada em mim Pra te oferecer Tu és minha porção E a minha herança, Senhor Tua palavra, teu viver Legenda Adriana Zanotto